Oi gente, olha, essa é a parte final do nosso vídeo, tá? A parte 2, aonde nós vamos terminar o nosso castelo, tá bom? Então, fique de olho na dica, tá? Para que você não possa perder nada. Com o auxílio de um giz de cera ou uma canetinha, você vai estar fazendo as marcas da pedra, tá? Olha, você vai colocar aqui como se fosse pedras. Esses detalhes são bastante importantes, tá? Veja bem, você vai estar fazendo toda a marcação como se fosse pedras. Nós vamos fazer todo esse detalhe, olha, todo esse detalhe em todo o castelo, tá bom? Bem, fizemos toda a marcação no castelo. Tá tudo marcadinho, nós marcamos com giz de cera, né? Veja bem, como é que nós queremos fazer, olha, essa iluminação, nós vamos colocar ela aqui dentro. Olha só, aqui embaixo, botei os pezinhos, tá? Para a gente fazer uma rampinha. E é isso aqui que nós vamos fazer, olha. Olha. Dê só uma olhada. Tá? Assim que vai ficar. Porém, temos que colocar alguma coisa tapando aqui, né? Então, é isso que nós vamos fazer agora, tá? E fazer a rampinha daqui também. Tá? Tchau, 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 tchau. Bem, foi colocada aqui a gradezinha que nós fizemos. E eu coloquei aqui por dentro TNT vermelho, que era o que eu tinha. Mas você pode colocar TNT de outra cor, outro tecido ou acetato, tá? Acetato é o ideal. Aqui está o nosso castelo, tá? Então, agora nós vamos fazer o acabamento aqui e também da rampinha. Para o acabamento aqui, nós vamos utilizar EVA e vamos cortar em quadradinho um maior que o outro, tá? Fazemos uma tira em EVA e vamos então cortar os quadradinhos para colocar aqui na beira. Para fazer a rampinha, nós vamos colar aqui um pedacinho. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto